Eu não me sinto mais focado? Por que cara? Não tenho mais paletes aqui. E aí, mano, tudo deu pra mim? Tentar esse teu fã, mano. É o Feno! Nossa, onde a Hedge nasceu, velho? Tentar esse fã. Ah, beleza! Ah, beleza! Ah! 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 Hum! Eu tô maratonando, cara, velho! Nem fodendo, velho! Eita, porra! Vamos lá. 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 Vamos lá.